MÚSICA Lá, 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 Todo o planeta, um coração, que balzão, o mesmo latido Suena um serbato, passa um balão, e o mundo inteiro cansa um rugido Aqui se joga como se baila, a pasão que tem a minha gente Quedam as penas no olvido, bem-vindo a minha continente Ven e deixa os miedos, escreve sua história Apenas começas, não, não, não pares agora Porque não há outro momento E agora Lego Lego Brancos e negros, verdes e fardos, o país de todos os colores Aqui se joga como se baila, o Brasil de meus amores Há italianos, españoles, colombianos, todos presentes Esta é a América, a sul, e aqui se chama a tanta gente Ven, entrega-te entero Escribe tua história Pon o eterno em dos labios E besa a glória E besa a glória Porque não há outro momento E agora E agora Ven, entrega-te entero Escribe tua história Esta apenas começa Não pares agora E 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 agora